E aí, pessoal! Gáspediátrico Alisângeli, hoje com mais um vídeo. Hoje vou falar sobre a PLV, mas vou falar especificamente sobre as síndromes alérgicas. Então, quais síndromes alérgicas, a nomenclatura que elas têm, que caracterizam cada síndrome da PLV, quais são as mais graves, quando tem cura e quais os sintomas que cada uma tem. Você já se perguntou os sintomas de alergia, qual o seu filho tem. Então assista esse vídeo até o fim para entender bem direitinho tudo o que você precisa saber. Vamos iniciar, então. Bom, você, se tem dúvida ainda o que é alergia, o que é intolerância à lactose, você assiste o vídeo que tem aqui em cima, que eu falo a diferença e caracterizo a PLV. Esse vídeo eu vou ser mais específico, vou falar das síndromes alérgicas da PLV. Então, quando a gente fala em síndromes alérgicas, a gente diferencia elas em síndromes que são mediadas por IgE e as não mediadas por IgE. E ainda existe um terceiro grupo das mistas, que podem ter tanto características humorais, que são então de ter anticorpos, como as celulares, que são de outras células causando a alergia. Então, caracterizadas como não IgE. Certo? Então, vou começar com as IgE mediadas. As IgE mediadas são algumas das mais graves, porque essas incluem a alergia oral, aquela que a criança encosta no leite, ou o leite começa a tomar, ou alguém dá um beijinho, já incha os lábios, a boca, a língua. Ela é perigosa porque pode inchar também a via aérea e obstruir a via aérea. Essa é a alergia oral. Depois tem a anaflaxia, que é a mais grave de todas, em que a criança ingere leite e vai ter um choque anafilático, uma anaflaxia, com risco de vida se não for tratado imediatamente. Depois existe a urticária, que são lesões na pele, em placas vermelhas, que também podem ser do leite. Existe também, essas são as três mais graves das mediadas por IgE. Depois ainda pode ter a rinite, pode ter o broncoespasmo, então o chiado, e a hipersensibilidade do trato gastrointestinal, que é aquela criança que tem cólicas e pode ser por alergia. Essas são as IgE mediadas. Essas têm as três primeiras, são as mais graves, que exigem mais cuidado. Nessas síndromes, a gente investiga através da medida das IgEs, das proteínas, da alfa-lactoalbumina, da beta-lactoglobulina e da caseína no sangue, e a gente consegue ajudar no diagnóstico. O tratamento é a exclusão da proteína do leite de vaca, e elas têm um tempo de cura. As alergias mediadas por IgE demoram mais para curar, elas podem levar 2, 3, 4, 5, 6 anos para a maioria das crianças se curarem, e uma fração pequena dessas crianças vai ter essa alergia por mais tempo ainda, mas a grande maioria vai curar com a idade. Depois disso, a gente tem as IgEs não mediadas. Então, aqui a gente tem a dermatite herpetiforme, a gente tem a enteropatia induzida por proteína alimentar, que é a FP, eu vou escrever na descrição aqui embaixo todas essas siglas para vocês entenderem. Então, olhe ali embaixo para entender. A proctocolite alérgica induzida por proteína alimentar, que é a FP-AF, que é aquela que sai sangue no cocô dos nenês, que eu já tenho vídeos também aqui em cima falando sobre ela. E a síndrome da enterocolite induzida por proteína alérgica, que é a FPAS. Essa, dentre as IgEs não mediadas, é a mais grave e que se caracteriza por surtos, crises de vômitos, imediatamente a ingestão do leite. A criança vomita, vomita, não para, ela desidrata muito fácil, muito rápido. Sempre nessa síndrome, a ida ao plantão tem que ser imediata também, porque é uma crise aguda, com risco também de desidratação e distúrbio hidroeletrolítico. Então, das IgEs, esta é a mais grave. Em tempo de cura, essas alergias, elas curam também a partir de um ano, dois. A maioria das crianças está curada. A proctocolite alérgica é a que cura mais rápido. Às vezes, antes de um ano, a criança já está curada. A enteropatia induzida por proteína, a FP, a primeira que eu falei, ela se caracteriza por diarreia, por má absorção, por baixo ganho de peso. Então, essa é a característica dessa síndrome. Essa não vai aparecer no sangue, então as medidas de IgE vão estar negativas. Muitas vezes não adianta nem fazer, normalmente eu não peço, quando tem essas síndromes não mediatas por IgE, porque é só para a criança se subter a exames desnecessários. Então, não tem necessidade. Depois, a gente tem síndromes mistas, que podem tanto ter um componente IgE como componentes celulares. Aqui a gente tem a esofagite eosinofílica, que é um tipo de alergia que inflama o esôfago. Ela vai dar em crianças maiores, então crianças a partir dos 8, 9 anos, em que a criança vai começar com sintomas de refluxo, com azia, depois isso vai evoluindo para dor, para deglutir, e com impactação da comida. A comida não desce mais. Esse diagnóstico é feito através de endoscopia, com biópsias. Então, essa é a esofagite eosinofílica. Depois, a gente tem a gastrite eosinofílica, a gente tem a esofagite eosinofílica, desculpa, já falei, a gastrite e a gastroenterite eosinofílica. Então, essas vão ter, vamos ter crianças que têm dor, que mamam e vomitam, que mamam e têm dor, que têm recusa alimentar. Na gastroenterite eosinofílica vai ter diarreia também, pode ter pouco ganho de peso ou perda de peso também. E, ainda dentro das mistas, a gente tem a dermatite atópica. Lembrar, muitas crianças têm dermatite atópica, e dessas crianças, 30% a 40% delas podem ter a dermatite atópica, como a APLV sendo a causa da alergia. Então, toda criança que tem dermatite atópica, vale a pena esclarecer se essa alergia não é pelo leite. Antes de caracterizar como idiopática, quer dizer, sem uma causa aparente. E depois ainda existe a asma, a asma induzida por APLV, que pode acontecer em nenês. Certo, pessoal? Entendido? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, escreve, que eu respondo. Se você gostou do vídeo, não deixe de apertar no gostei. Se você ainda não me conhece, se inscreva no meu canal, clique no curtir, aproveite para conhecer todo o conteúdo que eu tenho aqui no YouTube, e ficar sabendo dos últimos vídeos que tenho postado. Certo, pessoal? Um grande abraço, e até mais, e fiquem todos bem. Tchau, tchau. Obrigado.